. Você por mim, senhor deputado? Bom, eu vou pedir essa licença, eu sei que o protocolo é muito rigoroso, muito leve, eu já estive aqui, sei que vocês depois saem comprando os colegas, os deputados. Mas o meu amigo Aroufo, gerador de estado, ele teve um compromisso, que não poderia faltar, e ele veio aqui nos dar um abraço, que pra mim foi muito importante. Todos nós estávamos ansiosos, sabendo onde estava o governador. Aí o senhor chegou. Então, muito obrigado pela sua presença. Como dizia o antigo vereador de Santiago, o microfone é todo seu, só não pode levar pra casa. . Primeiramente, boa noite a todos e pedir escusas, além de chegar atrasado e quebrar o protocolo. Estou quase alugando o protocolo aqui. . 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 Desta forma, agradecemos a presença das senhoras e dos senhores que temos por encerrar este ato. Uma boa noite a todos.